Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar o celular Redmi 13C, uma escolha poderosa para quem busca funcionalidade e inovação. Quer saber todos os detalhes desse dispositivo incrível? Nessa análise vamos mergulhar fundo nas suas especificações e nos recursos que ele oferece. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos do canal. O Redmi 13C é acompanhado de uma caixa nas cores vermelha ou branca, sem ilustrações do aparelho. Além do cabo USB tipo C, chave para a gaveta do SIM card e o guia do usuário. O Redmi 13C apresenta o design limpo, sem a logo da Poco, destacando-se pelo acabamento em plástico com curvas suaves. Na frente possui um entalhe em forma de gota, com bordas um pouco largas, especialmente na inferior. O conjunto fotográfico está distribuído em dois aros, sendo o segundo responsável por abrigar duas lentes. A traseira tem acabamento fosco na maior parte e espelhado próximo às câmeras, disponíveis nas cores azul, preto, branco e verde. Oferece entrada padrão para fones de ouvido na parte superior e o leitor biométrico integrado ao botão de energia. A gaveta tripla permite o uso de duas linhas SIM e um cartão microSD, de até 1TB simultaneamente. Em termos de conectividade, suporta Wi-Fi de quinta geração com redes de 5 GHz mais rápidas e Bluetooth 5.3, mas não oferece suporte para redes 5G. O Redmi 13C possui uma tela de 6,74 polegadas, com painel LCD, resolução HD e taxa de atualização de 90 Hz. O brilho máximo da tela é suficiente para boa visibilidade, em ambientes externos, exceto sob luz solar direta. A taxa de atualização dinâmica oferece fluidez adaptável, alternando entre 60 Hz e 90 Hz, para equilibrar desempenho e consumo de bateria conforme necessário. O áudio é reproduzido através de uma única saída na parte inferior, resultando em som mono. A potência do áudio não se destaca, porém é adequada para o segmento. A qualidade sonora carece em médios, com graves abafados, mas os agudos são satisfatórios. A presença de uma entrada padrão para fones de ouvido ajuda a mitigar essas limitações facilmente. O Redmi 13C é equipado com o chipset Helio G85, da MediaTek, que inclui um processador OctaCore com dois núcleos de alto desempenho da série A75 e seis núcleos de economia de energia da série A55. A GPU é uma Mali G52, com dois núcleos gráficos. Com 6 GB de RAM, o dispositivo conseguiu manter todos os aplicativos abertos em segundo plano. Em bankmarks, o desempenho não alcança números impressionantes, devido ao hardware mais antigo, registrando menos de 300 mil pontos. Quanto aos jogos, o Redmi 13C consegue rodar jogos como o Call of Duty em qualidade média, com extras gráficos desativados. O Redmi 13C possui uma bateria de 5000 mAh. Em nossos testes simulando o uso moderado, ele conseguiu alcançar até 25 horas de uso contínuo, o que é suficiente para a maioria dos usuários passar um dia inteiro sem recarregar. No entanto, o tempo de recarga poderia ser melhor. O carregador incluído na caixa é de apenas 10 watts, levando quase 3 horas para carregar completamente a bateria. O conjunto fotográfico do Redmi 13C inclui uma câmera principal de 50 MP, uma secundária de 2 MP para macros e uma terceira câmera auxiliar para melhorar o efeito de profundidade nas fotos desfocadas. Como um celular básico, as fotos não são exemplares, mas o sensor de 50 MP permite imagens com boa qualidade e cores neutras próximas da realidade. O zoom é digital e mostra perda de qualidade significativa em maiores ampliações. A função macro é simples e desafia a captura de fotos nítidas, devido ao sensor de baixa resolução, porém oferece boas cores e contraste. Os pontos fortes desse celular contam o bom desempenho multitarefas, a tela de 90 Hz, bom zoom digital e faz boas fotos diurnas. Já os pontos fracos, faltou tela Full HD, o som mono com uma qualidade fraca e o demorado tempo de recarga. O Redmi 13C se apresenta como uma boa opção sólida para quem busca um smartphone básico com desempenho confiável e recursos úteis como a câmera de 50 MP. Se você está procurando um celular acessível e funcional, o Redmi 13C pode ser uma ótima escolha para o seu dia a dia. E você, o que achou do Redmi 13C? Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais chamou sua atenção nesse smartphone. Deixaremos o link na descrição do vídeo para você adquirir esse celular com economia e qualidade. Se gostou do conteúdo, não hesite em deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações do canal. Agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.